E aí pessoal, mais um vídeo do canal do Ana Roça, já se inscrevam e deixem o like hein pessoal Pessoal pra vocês verem aqui na estrada aqui ó, acabou com a estrada aqui, a chuva dessa noite O riacho transbordou aqui e acabou passando por cima aqui da coisa ó E abriu essa catéria aqui no meio da estrada Um riacho grande ó, as manilas são pequenininhas pra poder passar água São só duas manilas pra vocês verem aí ó Aí a água não consegue passar por aí, que é muita água pra pouca espaço né E essa noite, a chuva que deu, uma chuva sozinha que deu já fez esse estrago O carro não passa aqui mais, tá passando moto aqui por enquanto Até não chover mais nesse espacinho que vocês estão vendo aqui ó É um riacho grande Muita água que passa nesse riacho aqui ó Vou ver a marca da água que sobe aqui em riba assim ó As folhas aí ó E acabou Acabando com a estrada aqui ó A água desce também daqui de riba E passa por aqui E acabou coisando né No tempo Não fizer direito Aí Deu o que não que deu né Vocês podem ver aí ó E aqui mais uma chuva forte que der aqui Aí não passa mais ninguém A região aqui agora do sítio de riacho fundo aqui Não tá passando mais ninguém tá O povo tudo ilhado aí Porque carro não passa Se chegar numa pessoa desoliva do EC aí Não tem como porque Os rios estão cheios Aí tem que rodar pro outro canto lá Pela vasinha Se a estrada não tiver ruim Vai poder conseguir sair Porque por aqui Não passa Porque essa estrada aqui vai pra Ibiajara Aí pra vocês verem aí ó As manilhas aqui é muito pequenininha Tinha que fazer aqui tipo uma ponte Uma pontezinha Pra água conseguir passar Os moradores aqui da Aqui no município aqui de Rio do Pires Aqui no sítio de riacho fundo Hoje Ficaram ilhados Quem tá desse lado de cá Ainda consegue Ir pra cidade Que é Ibiajara Aí quem tá do lado de cá Não consegue Porque não passa Só tá passando moto Por enquanto Nesse pequeno espacinho aqui ó Depois que chegue uma chuva Chuva forte aqui Não passa mais nada Pra vocês verem Eu tenho nem Dois parmos Pra poder passar Só passou uma moto aqui hoje Por enquanto É um trabalho mais feito Que fizeram aqui As manilhas bem pequenas Não cabe a água toda E o riacho é grande E vai chover mais Porque o tempo tá Bem bonito Muito calor E com certeza Se chover mais Aí que não vai passar mais nada Aqui É isso aí É isso aí pessoal Quem gostou desse vídeo Se inscrevam E deixem o like É isso aí Até O próximo pessoal Falou E aí E aí Obrigado.